Olha só pessoal, boa noite, estou chegando nessa noite super especial e vocês que estão aí conectados junto conosco, hoje vai ter muita música, o que será que esse piano lembra? Eu acho que vocês já estão lendo aqui atrás de mim, hoje nós vamos reviver os sucessos dele que é ícone da música, Elton John e eu estou muito feliz, quero agradecer aqui a oportunidade, você que está aqui ligadinho, conectado junto conosco, já aproveita, já manda essa live para todos os seus amigos, hoje tem música boa demais, eu que sou fã número um do Elton John, hoje nós vamos aqui brilhantar essa noite, daqui a pouco está chegando aqui esse artista maravilhoso que eu conheci também e ele canta, viu gente, ele canta demais, ele encanta e vocês vão ficar emocionados porque ele é sensacional, eu vou chamar para vocês, vem comigo, Elton John vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, how do you feel so real Lying here with no one near I knew that you can hear me When I said softly, slowly Hold me close, a tiny dancer Count the headlights on the highway Baby, darling, she's a-blin' You had a busy day today Hold me close, a tiny dancer Count the headlights on the highway Baby, darling, she's a-blin' You had a busy day today Blue jeep, baby Alley, lady, yeah Sinners for the pain Breed it out high Pirates in the house Marry a music man But I really know Oh, I must have seen her She is dancing in the sand Now she's in I raised you And I need that So in the head But oh, how do you feel so real Lying here with no one near I knew that you can hear me When I said softly, slowly When I said softly, slowly Hold me close, a tiny dancer Count the headlights on the highway Lay me down on the highway Lay me down on the shoes of lemon And I had a busy day today Hold me close, a tiny dancer Count the headlights on the highway Baby, don't miss you so many How'd it be, she'd be, she'd be She'd be, she'd be, she'd be My bags last night, brief flight Zero hour, nine a.m. I'm gonna be high as a kite by then I miss the herbs so much, I miss my wife It's lonely out of space I'm such a timeless flight And I think it's gonna be a long, long time Your touchdown brings me right, I got to find I'm not a man, you think I am at home No, no, no I'm a rocket man Rocket man I'm burning out of screws I'm very long I think it's gonna be a long, long time Your touchdown brings me right, I got to find I'm not a man, you think I am at home No, no, no I'm a rocket man Rocket man Burning out of screws I'm very long Must end the kind of place to raise a king In fact, it's cold as hell And there's no one there to raise them If you do If you do And all the silence I don't understand It's just my job Five days a week A rocket man Oh, a rocket man And I think it's gonna be a long, long time Your touchdown brings me right, I got to find I'm not a man, I think I am at home No, no, no I'm a rocket man A rocket man Burning out of screws, I'm very long I'm a rocket man And I think it's gonna be a long, long time I think it's gonna be a long, long time I think it's gonna be a long, long time Your touchdown brings me right, I got to find I'm not a man, you think I am at home I know, no, no I'm a rocket man A rocket man A rocket man Burning out of screws, I'm very long And I think it's gonna be a long, long time And I think it's gonna be a long, long time And I think it's gonna be a long, long time And I think it's gonna be a long, long time E eu acho que isso vai ser um longo, longo tempo E eu acho que isso vai ser um longo, longo tempo Eu acho que isso vai ser um longo, longo tempo Amém. 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 E por enquanto eu vou chamar a Flavinha de novo. Para apresentar um pouquinho mais dos nossos apoiadores que fizeram tudo isso aqui acontecer. Sem eles, isso aqui não estaria aqui dessa forma para vocês. Rafa, Rafa, quantas emoções aqui do seu lado, hein? Que demais, que demais. Vamos continuar aqui agradecendo aos nossos apoiadores dessa live maravilhosa. Cover Elton John com Rafael Dentini que está arrasando nessa noite super especial. E nós queremos agradecer a Prodilac que atua no comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Também atua no comércio de artigos médicos e ortopédicos. O telefone, anota aí, 011 São Paulo 4066 1030. Anotou? Muito bom, né? A Stein Music está no mercado há mais de 20 anos e está também em mais de 40 países. Se destacando no cenário musical e do áudio. Com suportes diferenciados com engenharia e tecnologia própria. São suportes versáteis e de fácil montagem. Tenho orgulho de ser considerado pelos profissionais e consumidores como uma das melhores empresas do mundo no seu ramo e utilizando tecnologia 100% própria. Quer conhecer? Entra já no site www.steinmusic.com.br E agora vamos falar da Oneal Audio que tem uma linha composta por mais de 160 itens que vão de caixas acústicas, amplificadores, amplificadores, mesas de som, caixas multiuso, processadores e acessórios de áudio. Caracterizando a maior variedade em produtos de áudio profissionais produzidos no Brasil. O site, conhece lá, www.oneal.com.br E agora vamos falar da Xtreme, que é uma empresa com mais de 10 anos de estrada. Sendo a primeira fabricante brasileira de fones de retorno in-ear. E é também a pioneira nas versões de in-ear personalizáveis. Olha só, a Xtreme, aliás, ela tem uma tecnologia sensacional com processo produtivo, artesanal e minucioso. Ela possui também uma consultoria personalizada no pré e no pós-venda. E tem também uma dedicada assistência técnica nacional. O site é só acessar www.extremeears.com.br Mas, Rafa, que demais. Essa que você vai cantar agora, ela fez mais sucesso aqui no Brasil do que em outros países. E agora eu quero saber se isso é verdade. É verdade, Rafa? É verdade. Essa música foi uma das primeiras composições do Elton John. Tem duas versões diferentes, inclusive para a mesma música. E ela é mais famosa aqui do que em outros países. E ela toca praticamente só aqui, quando vem pra cá. Espero que vocês gostem também. Bora ouvir Elton John cover com Rafael Dentini. E ela é mais famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é mais famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é mais famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é mais famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é mais famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é mais famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é mais famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é mais famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. E ela é famosa aqui, quando vem pra cá. Vamos lá. 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 Música 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 Tchau. 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 Mais uma vez. Valeu, pessoal. Valeu aí por escrever os Lá, 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 lá no chat. Tenho certeza que foi muito bonito. E agora, a gente está quase chegando ao fim da nossa live. Porque, afinal, tudo que é bom passa rápido. Parece que passou em dez minutos. Mas ainda tem alguns apoiadores que a gente quer chamar aqui, que também foram muito importantes. Então, a Flavinha pode chegar aqui de novo para apresentar mais alguns apoiadores. E a gente vai voltar para o nosso grande final. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí, compartilhem. E eu tenho uma notícia muito legal. Essa live aqui, na verdade, é um pré-show. É um pré-show porque a grande estreia vai ser no Teatro Bradesco, dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Os links estão na nossa página, do Facebook, do Instagram, no nosso site, eltoncover.com.br. Então, entrem lá. Comprem, comprem, porque os ingressos já estão sendo vendidos. Então, eu quero ver todo mundo lá, pessoalmente, nessa grande estreia, ao vivo, vendo todos vocês. E, Flavinha, pode vir para cá, anunciar nossos últimos apoiadores. E, logo mais, a gente volta com a saideira. Rafa, Rafa, quantas emoções, hein? Muitas, muitas. Muito bom estar aqui com você. E agora é a vez da Sonotec. Uma importadora de instrumentos responsáveis por trazer ao Brasil instrumentos de corda, percussão e acessórios de grandes marcas que estão em mais de 50% dos países artísticos do nosso país. O seu compromisso é trazer para o público brasileiro o que há de melhor no mercado mundial. O site é só acessar www.sonotec.com.br. E agora, chegando a vez da Datalink, mais um parceiro aqui. Uma grande empresa brasileira que existe desde 1993 e que traz consigo toda excelência em cabos e conexões. Seus produtos atendem as áreas de sonorização de vídeo, telecomunicações, automotivos, agronegócio para energia solar, automação industrial. Enfim, realmente, aqui você encontra cabos com excelência. O site www.afdatalink.com.br. E agora está chegando, gente, esse aqui que eu já estou virando fã, viu? Zero peso. Dá um clique aqui, dá um close aqui no zero peso. Esse suplemento alimentar, ó, 100% natural, a base de vitaminas. Ele é rico em nutrientes essenciais para o emagrecimento saudável. Quem está, ó, atento aí, olha só. Ele não oferece riscos de efeitos colaterais justamente por ser 100% natural. Ele inibe o apetite te dando uma sensação de bem-estar, saciando aí a sua fome. Ele tira a vontade de você de comer doces, te dá energia, disposição e ajuda a perder medidas. Tudo isso faz com que a sua autoestima fique em dia. Não é verdade? Ficou interessado? Acesse o site lá, ó, ou entra pelo Instagram, life.fitcap. O telefone, vocês também podem acompanhar lá pelo Instagram, ó. É o 011-93947-7652. Rafa, esse daqui é poderoso, viu? Eu vou tomar alguns, está precisando. É, porque a gente adora, né, comer um pouquinho de doce, então, ele segura um pouquinho. Esse aqui já é meu, viu, produção? E é isso mesmo. Agora, vamos falar da Auto Nobre, com 28 anos já no mercado, automobilístico, oferecendo aos seus clientes sempre o que há de melhor em veículos novos, seminovos e blindados. Eles já estão no bairro do Campo Belo, aqui em São Paulo, à disposição para te atender. E agora, vamos falar dessa gominha. Essa gominha aqui, a Flavinha já consome há bastante tempo. Eu estou falando da Beauty Candy, que é uma delícia, viu? Ela é uma delícia, é uma balinha de goma. Ela tem, ó, apenas uma grama de colágeno. Isso quer dizer que se você consumir três balinhas por dia, você vai reduzir a flacidez em até 31% e as rugas em até 14%. Ela proporciona resultados reais e eficazes em até 60 dias. Ela fortalece as unhas, o cabelo, articulações, ossos, músculos, tudo de uma vez só, viu? De uma forma prática e super divertida. E ela é a única com comprovação de eficácia internacional. A Beauty Candy, ela possui apenas cinco calorias. Tem noção disso, gente? Ela não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose. E é por isso que ela é ideal para quem está fazendo dieta. Em matéria daquela fominha, pensou? Já inibe, sabe? Você sentiu aquela fominha no final do dia? Que tal comer uma gominha deliciosa e saudável? Hum, essa cápsula aqui, muito gostosa. Afinal, eu acho que eu vou até abrir agora aqui, viu, Rafa? A minha gominha, porque o pessoal não está acreditando. Olha, gente, essa gominha é uma gominha mesmo. Olha isso, Rafa. Você quer uma também? Experimenta, pega aqui, ó. Pega uma para você. Pegou já? Pode pegar. Pega. Pega. Ele ficou com vontade, gente. Ele ficou com vontade. Devolve aqui. Parece aquelas balinhas. Parece aquelas balinhas, né? Ó, dá um close aqui, meu câmera. Olha isso. Uma balinha de goma, ó. Hum, uma delícia. Essa daqui, ó, é a terceira do dia. Deixa ela aqui guardadinha. E, ó, ficou interessado nessa cápsula de colágeno. Vocês têm que, ó, aproveitar, porque hoje nós estamos com uma promoção incrível, não é? Vamos lá? Qual a promoção, produção? Tem promoção aí? Tem? Cadê? Tem 25% de desconto? Ah, não acredito. De R$197,00 por apenas, ó, 12 vezes de R$17,48. Quer dizer que você vai pagar só R$167,90. Maravilhoso, né? Então, aproveita para você adquirir agora as balinhas da Beauty Candy. Demais, né, Rafa? Muito bom. Com ela aqui, ó. Só que se deixar, eu como o potinho todinho. Delícia, né? E agora? O que a gente vai fazer? Vamos falar mais um? Tem mais um. Você sabe que nós estamos muito felizes porque essa live teve muitos parceiros, né? E é graças aos nossos parceiros que essa live, ela está acontecendo. E o diretor já está falando aqui no meu ponto que tem mais um muito bom. É o grupo Inovar Saúde. É uma fabricante de produtos hospitalares e de proteção individual para todos no Brasil. Confiança é um requisito fundamental para quem oferece produtos destinados à área de saúde, viu? E agora está chegando aquelas delícias. A gente falou que isso aqui inibe, né? Mas você sabe que eu sou uma formiguinha para comer doce. Você também gosta, Rafa? Eu adoro. E eu quero saber aqui, quem está fazendo aniversário nessa semana? Tem alguém aí fazendo aniversário? Hoje? Vai fazer essa semana? Tem? Fez ontem? A gente vai cantar um parabéns. Olha, gente, quem conhece a Flavinha Cheirosa já sabe, né? A Flavinha adora fazer aí as propagandas da Sodier Doces. Rafa, você gosta de Sodier? Eu adoro Sodier. Tem aquele bolo de abacaxi. Bolo de abacaxi com coco. Qual mais? Cara, toda festa de aniversário da minha família tem Sodier. Por você, cada dia você pede um bolo lá pelo aplicativo? Mas o de abacaxi é unânime. O de abacaxi? É. Produção, traz esse bolo aqui, porque esse daqui eu vou apreciar. A banda já está de olho, não é, banda? Olha, mas está aí o bolo. Meu Deus. Foi aqui, ó. Meu Deus. Gente, quem quer o bolo? Você acha que depois da live a gente não vai comer esse bolo? É o bolo do mês. Olha que delícia. E, ó, tem para os dois gostos. Tem o bolo de chocolate e o bolo branco aqui, ó. Está vendo? Que delícia. E vai ficar aqui na minha frente, assim. Lembrando, gente, que a Sodier tem mais de 320 lojas espalhadas pelo Brasil. E, além do mais, também tem duas lojas fora, em Orlando, na Flórida. Você já foi para Orlando, Rafa? Já. Você conhece a Sodier de lá? Conheço. Conheço, já foi lá? Conheço, já fui. Eu quero mandar um abraço para a franqueada lá da Sodier. Se precisar, eu vou de novo lá, não tem problema, não. A gente vai combinar um dia, né? A gente vai lá visitar juntos. Se precisar, amanhã a gente está disponível. Aproveitar, a gente já vai passear lá na Disney, né? Ai, que saudade demais. Foi a minha última viagem. Pessoal, atualmente a Sodier, ela é considerada a maior franquia especializada em bolos artesanais do país. E, ó, é capaz de conquistar a todos pelos paladares. E, ó, tem mais de 100 sabores de bolos com preço muito acessível. E, ó, e além dos bolos, tem a linha Zero Açúcar, que eu adoro, os bolos caseiros, os salgados da Sodier Salgados, o Kit Festa, que é sensacional, as balinhas de coco, é tanta coisa gostosa que tem na Sodier. Ficou curioso? Entra no site sodiedoces.com.br, tem o aplicativo deles também. Eu tenho certeza que tem uma franquia aí pertinho da sua casa. E, ó, tem o famoso iFood. Tá com preguiça de ir lá na loja? Pede pelo aplicativo. Mas, ó, ó, Rafa, acho que eu vou levar esse bolinho pra lá, porque o diretor tá falando aqui no meu ponto que a live tá muito sucesso, o pessoal quer bis. A gente quer ouvir você. Ô, banda, eu vou guardar um pedacinho pra vocês, tá? Combinado? Ali, o pessoal tá todo mundo de olho no bolo da Sodier. Enquanto isso, a Flavinha vai ali e ele vai cantar e encantar pra todos vocês. Continuem com ele. Rafael Dentini, cover Elton John. Você pediu, ó, agora, ó. Bora arrasar, Rafa. Vou até ali, viu? Valeu, gente. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigado a todos que ficaram até aqui com a gente. Eu queria fazer de novo o convite pra vocês estarem com a gente lá no Teatro Bradesco, dia 25 de novembro. Vai ser um show bem grande, com outros vários sucessos. E espero contar com vocês. Os ingressos estão lá na eltoncover.com.br barra show. E também no nosso Instagram, arroba eltonjohncover, no nosso Facebook. Enfim, entrem lá e escrevam depois pra mim o que vocês acharam da live. E vamos compartilhando. E essa próxima música é uma música que não pode faltar nos shows do Elton John. E foi onde tudo começou pra ele. E essa é uma música muito especial pra mim. E essa música também é pra vocês. It's a little bit funny, this feeling inside I'm not one of those who can easily hide Don't have much money, but boy, if I did I'd buy a big house where we'd both could live If I was a sculptor But then again, you know, or a man who makes potions in the night Traveling shows, I know it's not much, but it's the best I can do Minha dama é minha canção E essa é uma para você E você pode dizer a todos Essa é a canção E talvez seja simples Mas agora que está feito Eu espero que você não esqueça 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 No Teatro Bradesco Eu espero que você não esqueça 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 Eu espero que você não esqueça